O que é o Cruzeiro do Cruzeiro? O que é o Cruzeiro do Cruzeiro? O que é o Cruzeiro do Cruzeiro? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeiro, porque depois de 3 times titulares diferentes no Cruzeiro para os 3 primeiros jogos da temporada, o técnico Paulo Pessolano garantiu que já tem em sua cabeça uma equipe ideal. Contudo, ele explicou após a derrota, Celeste por 2x0 para o América nesta quarta-feira no Mineirão, o motivo pelo qual não repetirá os 11 iniciais neste momento do estadual. E ele falou assim, abre aspas... Eu sei que a Dolce ainda gosta mais de ver o time titular desde o início, mas eu, se eu começo com o time titular que tenho na cabeça e fica titular e fica titular e fica titular, vamos chegar muito cansados na Série B. Preciso continuar vendo os jogadores para ver como eles competem, se há adaptação ao modelo de jogo. Foi o que disse aí o Paulo Pessolano. E desde o início de trabalho, o Pessolano já havia indicado que rodaria o elenco máximo possível e diante do América, ele mudou também o esquema tático. Deixou o 4-3-3 para testar o 3-5-2. E até aqui, apenas o lateral esquerdo Rafael Santos e o volante Felipe Machado iniciaram os 3 jogos do Cruzeiro como titulares. E o treinador indicou que além das... Além disso tudo, né? Ele falou assim, abre aspas... A ideia é seguir vendo os jogadores, vendo também diferentes formações e esquemas dentro de campo. E a ideia, o modelo vai ser igual, mas às vezes vamos trocar formações também para ver como nos adaptamos a isso. Por quê? Porque temos que chegar fortes na Série B e o objetivo do Cruzeiro é subir para a primeira divisão. Foi o que analisou aí o Pessolano. E galera, para o compromisso diante da Caldez, no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no Ronaldão, em Poços de Caldas, o Cruzeiro não terá o atacante Vagninho, que foi expulso no início da partida contra o América. Desta forma, já é certo que o time Celeste sofrerá modificações entre os titulares. E para os lados do setor de ataque, o Pessolano tem à disposição Bruno José, que foi utilizado na partida contra o América. O Vitor Lec também poderia ser uma opção. Deixou a vitória por 1x0 sobre o Atlético no último fim de semana chorando de dores no tornozelo direito. E ele nem sequer foi relacionado para o jogo contra o América. Mas ele fez exames na segunda e não detectaram nenhuma lesão. Então, agora é só esperar acabar as dores e ele poder voltar e treinar normalmente, né? Claro que a gente ainda não sabe muita coisa sobre isso, mas espera que tenha uma pronta recuperação aí, né? O Vitor Lec, né? Que pode ser uma opção para o ataque. Lembrando para vocês, o Cruzeiro ainda está no mercado, ainda vai em busca de mais um reforço ali, né? Para o ataque, né? Para tentar aí montar um elenco mais competitivo ainda para a Série B, beleza? Então, galera, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa fala do Paulo Pessolano. Se você acha que ele está certo em rodar o elenco, testar esquemas táticos. Eu acho que é verdade, né? Você colocar todo mundo ali para jogar, né? Para o elenco não se cansar na temporada, até porque você tem um objetivo muito grande, que é uma Série B, né? E isso é, tipo, o rural eu não vejo com tanta obrigatoriedade. Mas se a gente quer chegar longe, a gente quer mostrar ali que o Cruzeiro não é forte, né? A gente tem que pensar muito nessa parte também. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse foi o vídeo de agora. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Fui, tchau, tchau!